Bali, Bali, Bali da Argentina Hoje a tropa tá pro crime, o mano convocou geral Diz que quer bloco trajado, de lacoste e parafal Hoje é dia de baile, vai rolar aquelas crocâncias Chama as amigas Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Bali da Argentina Pra dançar, coxilho, dançar Pra dançar, coxilho, dançar Pra dançar, coxilho, dançar Bali da Argentina Pra dançar, coxilho, dançar Esse é o Bali da Argentina Os pretos te mandou dizer O cê tá na vai foder O uísque nós vai beber Caiu Santo representa no Guadalino O cê tá na vai foder O uísque nós vai beber O cê tá na vai foder O uísque nós vai beber O uísque nós vai beber Bali da Argentina Bali da Argentina Bali da Argentina Hoje a tropa tá pro crime O mano convocou geral Diz que quer roco trajado De lacoste e parafal Hoje é dia de baile, vai rolar aquelas crocâncias Pra dançar, chamar crônica Pra dançar, pra dançar Pra dançar, pra dançar Pra dançar, coxilho, dançar For dançar, coxilho, dançar Esse é o vale da Argentina Os pretos te mandou dizer Você só não vai foder O uísque nós vai beber Caiu Santo representando o Guadalupe O uísque nós vai beber 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 Bota pra girar, moleque Ale da Argentina Ale da Argentina